Salve Família Nostálgica! Beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Nostalgia dos Gamers! E galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês, mostrando um pouquinho aí como que é ser um Youtuber, entre aspas, quando na verdade nós somos apenas produtores de conteúdo para essa plataforma tão ingrata aqui nesse... Aqui né? No Youtube, vocês entenderam né? Então é o seguinte, pela primeira vez na vida desse canal eu fui num evento, num evento de games, que foi a BGS 2007, que todo mundo está careca de saber O Brasil Game Show, o evento de jogos, né? São de jogos mais novos, mas tinha lá alguns lugares de jogos antigos Então eu fui lá, conheci o Velberão, o Guzang, o Fiasco, o Vitor Kratos, conheci o Levi Café e várias outras pessoas, outros produtores de conteúdo Assim como eu! Claro que eles já estão há mais tempo aí na estrada, né? Mais tempo aí produzindo vídeos, mas eu fui lá meio de cantinho, né? Fui chegando lá, conheci uma galera bem bacana, conheci outras pessoas, o Ruandes Nostalgia, batemos aquele papo foderoso lá, aquele papo nostálgico Gravei o vídeo com alguns, alguns fizeram entrevista comigo, outros canais vieram pra falar comigo E também tem um trechinho do vídeo, né? Que eu fiz junto com o Velberão Vamos dar uma olhada lá e depois eu comento pra vocês como que foi o esquema todo Partiu! É, agora só falta dar aquela puxada de orelha no Velberão pra poder fazer um vídeo aqui junto comigo no canal Nostalgia dos Gays Imagina só que épico, que bacana, eu fazendo um vídeo lá com o Velberão, com o mito Velberão Seria bem da hora, né? São planos futuros ainda, nem entrei em contato com ele pra vocês terem ideia sobre fazer esse vídeo Não falei com ele ainda, assim, daqui um tempinho vou falar com ele e faremos o vídeo juntos com certeza Beleza? Mas voltando ao assunto aqui do meu primeiro evento como youtuber Vocês estão ligados, né? Que eu moro no Paraná, eu moro no interior do Paraná Eu não moro em Curitiba, como outras pessoas de outros estados, né? Pensa no Paraná, já lembro de Curitiba, cidade grande, não Eu moro lá no fim do mundo Sabe onde que Judas perdeu as botas? Então, é 100 metros mais pra frente de onde Judas perdeu as botas É lá que eu moro Lá no fundão mesmo É complicado o negócio aqui É um milagre que tem energia elétrica, tem internet É um mistério, cara, porque aqui é longe demais do mundo todo É uma cidade realmente pequena onde eu moro Tem 3.600 habitantes É uma cidade bonita até É uma cidade mais tranquila nesse quesito Questão de segurança e tal O resto é uma... Não posso falar palavrão, né? Mas dá vontade de falar e estudar Beleza? A cidade é tranquila Mas para nós, produtores de conteúdo Que estamos... Para quem quiser estar indo no evento Para quem quiser estar procurando interagir Com algumas outras empresas Para fazer uma parceria Ou com outros youtubers Para fazer um collab, né? Fazer um vídeo junto É quase impossível Para você ter ideia Saiu aquele McDonald's, sabe? Aquele kit do McDonald's Do Mario e o Yoshi e tal Daí o... O Fernando lá do canal do Trocadalho Que aliás é um parceiro nosso Vou fazer um vídeo com ele também Ele perguntou Raul, você já adquiriu o seu kit aí do McDonald's? Eu falei Meu filho, filho do céu O McDonald's mais próximo de onde eu moro É 150 quilômetros O McDonald's é longe pra caramba Não tem McDonald's aqui perto Isso aqui é uma lenda As crianças acordam As crianças nascem aqui já pensando Sabe? A lenda Diz a lenda que existe um McDonald's em algum lugar Só não sei onde é que é É mais ou menos por aí que acontece Pra quem mora aqui no interior do Paraná Pelo menos em Conselheiro Marim Que é onde eu moro O negócio é totalmente longe De tudo quanto é coisa Que se ouve falar Pelo mundo afora Pela TV Pela internet Beleza Resolvi ir pra São Paulo Um caipira Comedor de mato Indo lá pra Pra São Paulo Não como mato não É uma brincadeira Só pra vocês se divertirem um pouco Chega lá Tem metrô pra todo lado Tem ônibus pra todo lado Tem pessoas pra todo lado E vai pra cá E vai pra lá A BGS Lá no fim do mundo Não fazia nem ideia De onde que era E vai Pega ônibus Pega o metrô E pergunta pro tio Pergunta pra dona Maria Pergunta pro fulano Pro Silcrando Pro Beltrano Até que conseguimos chegar Na BGS Quase na hora de fechar No primeiro dia Foi no dia da imprensa Chegamos lá Todo suado Todo cansado Já queria vir embora dormir Já queria voltar pro Paraná E voltar a dormir Fomos pro evento E logo no primeiro dia Nos primeiros passos Que eu entrei lá na BGS Eu já vi o Fiaspo E o Vitor Kratos Conversando Tavam os dois andando lá E tinha mais um rapaz Junto com ele Não sei quem que é Mas estavam os três Os três conversando lá Eu falei Ah é Já peguei a minha câmera Já peguei lá E falei Bate uma foto aí Eu vou estar mostrando aí pra vocês Eu, o Fiasquinho E o Vitor Kratos Da hora né Os caras são muito gente boa Conversei pouco com o Fiasco Mas é gente boa também Conversei mais com o Vitor Kratos O cara é muito gente boa Mesmo na vida real né Aqui na tela Aqui no vídeo Cá entre nós Mostramos só O que queremos mostrar Ou mostramos até O que nós não somos 100% Por exemplo O jeito que eu estou falando aqui com você O jeito que eu estou me expressando Agora Nesse momento com você Você acha que eu falo assim Na vida real Eu acho que não né Imagina se eu falar desse jeito E você fala assim Nossa Aquele cara é retardado Aquele cara não tem Ele tem algum problema Falar daquele jeito Então é diferente né O jeito que nós conversamos aqui Na frente da câmera E o jeito que eu falo na vida real É bem parecido Mas é diferente Entendeu E eu falando com o Vitor Kratos Cara muito gente boa E conversei com ele lá É exatamente igual Ao que a gente vê nas lives dele E a... Ah lembrei a palavra O cara é tão humilde Lá na vida real Quanto você vê Nas lives dele aqui no Youtube Beleza O canal dele está aí Batendo uns 500 mil inscritos Está de parabéns Depois continuei lá Eu na verdade Teve 5 dias de feira Eu fui 4 desses 5 dias No último dia Eu tive que ir embora Antes Apesar de ter comprado A entrada para o domingo também Eu não fui no domingo E na sexta-feira Se eu não me engano Encontrei o Velbs O Velberan lá Então até fiz uma live Mostrando Que eu ia encontrar O Velberan está aqui Vamos lá gravar com ele Vou conversar com ele O que aconteceu? O Velberan sumiu Tá, de repente ele abduziu Tinha lá o stand da Warp Zone Tinha as revistas lá Um povo bem gente boa também E o Velberan sempre ficava lá Ele sempre estava sendo patrocinado Pelo Warp Zone Então ele ficava sempre lá na frente Do stand da Warp Zone E aquele dia Que eu fui fazer a live com ele Ele desapareceu Daí mais ou menos uma hora depois Um pouco menos que isso Encontramos Ele voltou lá Eu não sei se ele tinha ido no banheiro O que aconteceu Que ele sumiu Depois ele voltou Quando ele voltou Daí sim Fizemos a live Gravei Falei com ele Encontrei o Guzang Perdidão lá também Já falei O Guzang é você aqui mesmo Vem aqui Essa parte do Guzang É até engraçada Que quando eu estava Indo falar com o Velberan Tinha uma fila Tinha umas Sei lá Umas 15 pessoas 12 pessoas Esperando para falar Com o Velberan Não sei se eram Algumas pessoas Que iam gravar Uma entrevista com ele Ou se queria Eu só ia lá tirar uma foto E tal E naquele mesmo momento Tinha um cara filmando Outro segurando o microfone E outro com o microfone Entrevistando ele Três pessoas ali Meio que cercando ele Eu não podia atravessar A gravação dos caras Para falar com o Velberan Eu falei assim O Mike estava filmando comigo Um inscrito Nossa Eu encontrei um inscrito lá Na hora lá Ele filmou Para mim Essa live Eu falei Segura aí Abre a live A hora que essa entrevista acabar Eu puxo o Velberan Para falar com a gente Beleza Vou cortar essa fila aqui Olha essa sacanagem Cortei a fila da rapaziada lá E foi isso que aconteceu Vocês estão vendo aí Na hora que Liberou ali a entrada Eu peguei Chamei o Velberan Conversamos Tudo Foi coisa rápida Claro Por acaso que ele estava Com pressa Ele tinha bastante Afazeres ali naquele dia Bastante compromisso Mas consegui falar com ele Naquele dia Depois gravei um vídeo Falando com ele No outro dia Foi bem da hora E agora voltando a falar Do Guzango O Guzango estava Bem com a cara de cansado Sei lá Eu não sei Deve estar bem cansado Todo mundo ali na feira Estava bem cansado Da viagem Tudo mais E aí a hora que o Guzango Estava sentando no chão Ele estava quase Indo sentar no chão Descansar Provavelmente Que tinha um monte De gente sentada Lá na beira da parede Para descansar E eu peguei ele Para o braço Falei Aqui não é o Guzango Vem aqui Puxei ele para o braço E falei Vamos lá Eu estou em live ali Vamos lá Apresentar lá comigo Mandar um oi Mandar um salve lá Eu não queria Exigir que ele falasse muito Ele estava bem cansado Mesmo Dava para ver Que ele estava cansado Eu também estava bem cansado Só que talvez Eu estava muito mais animado Que ele Era a minha primeira vez Que eu fui no evento Ele já estava meio Querendo descansar mesmo Ele mandou um salve Para a galera lá Eu falei Obrigado Guzango Tchau Ele voltou lá Não tinha como eu exigir Muito dele Ele estava bem Do jeitão dele Eu acho que nem me reconheceu lá Mas enfim Eu sou muito fã dele também Apareceu no nosso vídeo Outra coisa bacana também Que foi estar No meu primeiro evento Como youtuber É encontrar as pessoas lá Não eu encontrar as pessoas As pessoas me encontrarem Pensa numa coisa bacana Você está lá no evento Andando lá Tranquilamente Olhando Tinha uns arcades lá Tinha até uns campeonatos De jogos antigos Tinha a revista Warpzone Vários jogos indies lá também Que eram bem bacanas Eu estava meio andando Naquela área indie lá Que eu ficava mais ou menos Para aquele lado Daqui um pouco parava alguém Oi, você que é o Raul Opa, posso tirar uma foto com você? Eu falo Opa, é claro que vamos tirar uma foto então Tirava uma foto Vinha outro Apertava a mão Você que é o Raul Eu sou fulano Eu quero falar com você Sabe aquele carinho dos fãs Te reconhecendo no meio da multidão Tinha muita, muita Milhares de pessoas lá E as pessoas Encontravam você E reconheciam você E queria tirar foto Queria fazer uma entrevista Queria gravar alguma coisa Era bem da hora Tanto que eu ganhei um jogo lá Deixa eu pegar aqui Olha que da hora Que veio aqui Ganhei lá na BGS Esse aqui Ganhei o jogo Sonic 2 Com o manualzinho A caixinha E tudo bacana Foi que eu ganhei Lá no evento Para você ver Como que é o carinho dos fãs Como que as pessoas Te reconhecem lá Como lá Dentro do evento As coisas são diferentes mesmo Teve uma hora Que eu estava dentro Do stand do VGDB Do videogame da Tabase E eu estava lá Conversando com o Ruandes Nostalgia Batendo aquele papo Eu e ele lá E chegou uma criança Um menino lá Eu não sei quantos anos Ele devia ter Uns 12 13 anos Não sei Mais ou menos isso Ele chegou lá Cortou a fila De todo mundo E veio lá perto de mim E falou assim Oi você que é o Raul Eu mesmo Parecendo Nostalgia dos gamers Opa é eu mesmo Então tira uma foto Comigo Eu falei bora lá Pegamos Tiramos uma foto E daí eu fiquei Com aquele pensamento Eu falei assim Olha para você ver Como que são as coisas Não é porque o canal É de jogos antigos Que só a galera Das antigas Tem que assistir É isso Essa proposta Que eu quero trazer Sempre aqui para o canal É que Mesmo eu falando De jogos do Super Nintendo Mega Drive Master System Do NES Do MS-DOS Que seja Possa trazer um público Infantil hoje Trazer a molecada Também para assistir Porque é bacana Porque quando nós Jogávamos isso Nos anos 90 Éramos crianças também E era muito bom jogar Então as crianças de hoje Podem achar bacana Jogar também Não tem meu sobrinho Que joga Sonic O dia inteiro quase Ele não gosta De jogar o PS4 Ele não gosta De jogar o Xbox 360 Ele quer jogar o Mega Drive Porque tem o Sonic Isso que é o da hora É o meu sobrinho Ele mora aqui comigo E ele sempre está jogando O Mega Drive É o videogame Que ele mais gosta Então não tem por que A criançada de hoje Também não gostar Do nosso canal E Nostalgia dos Games E é o mais bacana Tinha gente que falava assim Ô Raul Beleza Outros batiam nas minhas costas Ô Raul Outros me chamavam de Nostalgia Ô Nostalgia Dá um abraço lá Nostalgia Está valendo também Às vezes a pessoa Não lembra o nome da gente Mas é muito bacana O carinho que eu recebi O carinho imenso mesmo Que eu recebi Lá na BGS Encontrei o Vigia Do canal Jogatina Saudáveis Já que conversei Eu fui lá Nossa Olha o Vigia ali Eu preciso conversar com ele Eu estou ansioso Para conhecer o Vigia Fui chegando Fui chegando perto dele Ele que me abraçou Ô Raul Estava ansioso Para conhecer você Vai vendo Eu que estava doido Para falar com ele E ele estava atrás de mim Para falar comigo também Foi bem da hora Até o Vigia pegou E me deu um cartãozinho dele É um cartãozinho do dentista dele Porque ele não é youtuber só Ele é dentista Essa é a profissão dele Ele falou assim Ó eu não tenho um cartãozinho aqui Mas toma o meu contato E me deu um cartãozinho do dentista Para ele Ó o Vigia é muito gente boa também Vou deixar o link dele na descrição Muito jogo antigo bacana Um cara muito gente boa mesmo Vocês tem que conhecer o canal dele O canal Jogatina Saudáveis Vou deixar o link também Porque realmente o cara é demais E muitas outras pessoas Que eu conheci lá Não vou lembrar o nome de todas De tudo e todos Conheci o Fernando Menezes aí O Trocadalho também O link está na descrição Várias outras pessoas que não tem canal Mas que estavam lá E conversamos pra caramba Foi bem da hora mesmo Conhecer toda essa turma Conhecer os fãs Receber o carinho dos fãs Depois que eu fui Pro evento Pra BGS Voltei Voltei com Com fôlego maior Voltei com uma vontade De fazer os vídeos Voltei com uma maior Um maior gás Sabe Eu fui lá pra recarregar As energias Pra fazer finalmente O canal Crescer e crescer mais Melhorar o conteúdo Melhorar o estilo De fazer o vídeo Melhorar as informações Melhorar o jeito De abordar os assuntos Pra agradar Tantas pessoas mais velhas E os mais novos Que temos que pensar Que o canal É público Tá aberto aí Pra todo o público Do mundo inteiro De todas as idades Então a gente Tenta agradar O maior número De pessoas possíveis Claro que não vai agradar Todo mundo Ninguém vai agradar Todo mundo Mas o máximo possível Que seja E foi bom Foi o meu primeiro evento Que eu fui Tô muito feliz Cheguei muito cansado Tinha que pegar metrô Onde que eu tava lá Era duas horas De distância Pra chegar No evento Era quatro quilômetros A pé Depois você pegava o metrô Depois você pegava Outro metrô Depois você pegava o trem E depois andava Mais quatro quilômetros Isso pra chegar Na feira E depois que ir embora Da feira Você tinha que fazer Todo esse trajeto de volta Chegava em casa Meia noite Cara Cansadaço mesmo Chegava Jantava e dormia Às vezes nem jantava Já ia direto dormir Primeiro ano É mais uma experiência Mesmo E nesse caso Uma experiência Boa Muito boa Então é isso Eu queria compartilhar Com vocês Como que foi Como que foi o evento Pra mim Como que foi a minha visão O que realmente aconteceu Lá dentro Não tinha feito Nenhum vídeo assim E eu achei interessante Achei interessante O que aconteceu Lá dentro Como que é o evento Em si O evento não é Para youtubers Lá não tem nada Nem tinha Nem stand de youtube Mas pra quem gosta De games Games indies E até alguns games Retro Tinha um espacinho Um espacinho pequeno Mas tinha um espacinho Pra gente ir lá Ano que vem E espero estar lá Também Beleza? Então é isso Obrigado por ter assistido Até aqui Obrigado por ter Me aturado Até o final do vídeo Fico muito contente Eu sei que esse vídeo Não vai dar muitas visualizações Mas os inscritos fiéis Eu tô ligado Que vão assistir Então é isso galera Valeu pela presença de todos E até a próxima Fui! Fui!